E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Starship Yard, trazendo hoje a vocês um dos orgulhos da frota da Confederação de Sistemas Independentes, e é claro que estou falando do Destroyer Porta-Naves Classe Providence. Com seus 1.088 metros de comprimento e aproximadamente 200 metros de largura, o seu desenho é de origem Quarren e era produzido pela Freedek Volunteers Engineering Corps, além da Payman Docks. Os seus três motores iônicos radiais, modelo Nubian-Grieveld 4, permitiam-na uma máxima aceleração de 2.500 Gs, além de velocidade máxima em atmosfera de 1.050 km por hora. Seu hiperpropulsor era bastante avançado de classe 1.5 e possuía uma reserva de classe 10. O seu reator era do tipo de aniquilação de hipermatéria e produzia energia o bastante para os seus escudos defletores, sendo que algumas versões da Providence eram equipadas com escudos térmicos. E apesar de possuir pouco mais de 1 km de comprimento, a Providence era bastante bem armada, possuindo 14 canhões turbolaser quádruplos, 34 canhões laser duplos de defesa de ponto, 2 canhões de íons pesados, 12 canhões de íons de defesa de ponto, 102 tubos lançadores de torpedos Proton, totalizando 2.800 torpedos de carga útil, mais de 12 canhões pesados tipo Fleck e 8 projetores de raio trator. Esses destroyers eram operados por uma tripulação de no mínimo 600 droides e podiam transportar 1,4 milhão de droides de batalha sem incluir as forças terrestres. Além disso, seus hangares internos possuíam disponibilidade para até 120 droides tipo Vulture, 120 droides Tri-Fighter e pelo menos de 10 a 30 droides Raina. E tudo isso, sem contar, é claro, a disponibilidade que a Providence, assim como diversas outras naves da confederação tinham, em carregar droides de combate classe Vulture externamente, no seu modo walking, que lhes permitiam ficar sobre a superfície do casco externo da nave. Outro detalhe bem relevante é que os reatores da Providence eram tão poderosos que mesmo seus canhões de íons de defesa de ponto eram capazes de projetar tanto calor por disparo que rivalizavam com uma bomba de 4,8 megatons. Outro importante aparato a bordo eram seus motores de impulso de emergência, acionados quando era necessária uma rápida desaceleração num curto intervalo de tempo. Flaps e freios aerodinâmicos auxiliavam-na também em reentradas na atmosfera. Além disso, a presença dos canhões tipo Fleck em série a bombordo e este bordo da nave provaram-se bastante úteis em combates próximos contra os destroyers da classe Venator, o que, somado à extensa blindagem de seu casco e à presença de toda uma rede de pesados geradores de escudos de combate, fazia com que a Providence fosse um extraordinário ativo da frota separatista. Aliás, uma das naves mais impressionantes do arsenal da confederação. E por hoje é só. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!